O que é isso? Samara Filipe, vamos ver se eu vou acertar. Pô, beijo show, fazer um teste de amizade comigo e com a Anívia, mas é lógico, eu vou me dar muito bem porque eu conheço a Anívia, palma da minha mão. Pois vamos ver se as duas estão mesmo afinadas. Comecemos com uma pergunta básica. O dia do aniversário da sua amiga é? Samara faz aniversário no dia 6 de outubro. Eu faço aniversário dia 6 de outubro. Eu também me lembro. A Anívia faz aniversário dia 6 de abril. Eu faço aniversário no dia 6 de abril. E quando as fofas se conheceram? Um mês e um ano. Gente, você me pegou. Deve ter sido em 96, mais ou menos, mas eu não tenho mês, mês eu não tenho mesmo. Já faz uns 8 anos, 98 e 7. Pelas dúvidas, vamos considerar as respostas como um empate técnico. Agora, o que será que as amiguinhas gostam de curtir nas horas vagas? A Samara, ela é uma nerd. Ela fica no computador, papapapá, horas. Fica no computador. Ela é internauta geral. A Anívia, eu acho que tá bem quietinha. Ela sempre foi quietinha, mas principalmente agora, casadinha com o Mara e tal. Ela gosta de ir no cinema. Ela gosta de ir... É muito caseira, assim. Eu acho que eu gosto de ficar com o meu marido, ir ao teatro, ao cinema, ficar com a minha cachorra, ficar em casa. Muito bonito. E quanto às manias, será que dá pra revelar as obsessões uma da outra? Ela vai falar que eu sou muito organizada, que sou chata, que vou deixar tudo arrumado. A mania de arrumar tudo, ela é muito organizada, o que me irrita profundamente. Chata! É, ela também vai falar que eu sou completamente desorganizada, distraída, que eu faço bagunça. Samara é bagunceira, gente. Mania de fazer bagunça. Tá vendo, amiga? Nessa de você ser organizada e eu sou bagunceira, ó, fizemos o pontinho, é isso que interessa. Vamos continuar com o joguinho. Vamos lá, então. Essa é um pouquinho mais difícil. Qual o tipo de música que faz as amigas balançarem os esqueletos? Eu vou matar a Anívia, eu juro por Deus, se ela falou alguma besteira. Será que eu posso contar? Ela vai me matar. Ela deve ter falado música baiana, ou funk, no mínimo. Funk. Paguinha, pocotau, 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 pocotau. Essas coisas tudo ela é bela. Ai, ridícula. Você é ridícula. Não sou mais sua amiga. Eu acho que ela vai dizer pagode, só pra me sacanear. Não, mas eu adoro pagode. Eu sei que ela tem o pezinho ali, no fundo de quintal, no pagodinho, não é não, Anívia? Você está me ofendendo. A próxima pergunta é um prato cheio pra ver se elas podem ser convidadas pra mesma mesa. O que Anívia disse que deixa você com a boca cheia d'água, Samara? Chocolate? Não. Hein? Ela vive dizendo que está de regime sempre, mas ela come, come muito. Ela gosta de comer muito chocolate. Ah, não é possível, amiga? Você acertou a cara. E o que faz a Anívia ficar com a boquinha nervosa, Samara? Bom, é... Essa é difícil pra mim, assim. Porque ela come... Ela come que nem um passarinho. Ela quase não come nada. Por isso que ela é magra, né? Eu como de tudo e ela fica muito brava porque eu não engordo. Que ótimo. Pois é, mas é isso que eu falo. É verdade. Ela come muita besteira e é magra. Eu nunca vou te perdoar, o meu bem. E como Samara definiria Anívia e Anívia definiria Samara? É uma menina muito desorganizada, muito querida. Ela é amiga demais, romântica, sonhadora. Ela também é sonhadora, só que eu sou muito mais que ela, que ela carinhosa. Acho que é isso. Grande, garotas. Vocês mandaram muito bem e selaram essa amizade em grande estilo. Eu te amo muito, quero que você seja muito feliz. Um beijo da sua amiga. Vai ficar meio piega isso aqui. Eu falar que te amo, te amo, porque eu te amo mesmo. Estou aqui sempre que você precisar. Quero ver aí o meu sobrinho ser logo, amiga. E vou estar do seu lado eternamente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.